Oi gente, uma boa quarta-feira pra você que está com a gente aqui nas redes sociais acompanhando todas as informações do nosso estado. Hoje o dia amanheceu ensolarado em praticamente toda Santa Catarina, mas não se descarta a possibilidade de chuvisco bem isolado aí ao longo da tarde nas regiões próximas ao litoral, no Vale do Itajaí também. Na região oeste, nos planaltos, o tempo fica mais firme, com o sol entre apenas algumas nuvens. Vamos ver no mapa as temperaturas? Chapecó no oeste do estado, máxima de 29 graus, Joaçaba no meio oeste 28, Joinville 29, Itajaí 28, Blumenau e Florianópolis 27 e Criciúma no sul, 26 graus de máxima. Amanhã, quinta-feira, o tempo vai ser bem parecido com hoje. A umidade que vem do mar, ela continua influenciando o tempo e aí pode provocar mais uma vez chuvisco bem isolado nas cidades que ficam aí próximas ao litoral. Nas outras regiões, tempo mais firme, com friozinho ao amanhecer, temperaturas mais baixas. Por hoje era isso, continue com a gente aqui na internet. Até mais!